Fala galera, conheço aqui, fala maravilhoso, pra vocês um vídeo de Roblox, eu sempre falo que eu sempre gosto de vídeo de Roblox, toda hora fica coisa, né? Então galera, vamos começar aqui a nossa partida de Roblox, muito legal, ai 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 ai, caiu, muito legal Então, olha, vai deixar no like ai, inscreve no canal ai, se inscreve no canal dos meus amigos, um você já está lá no Youtube, KalamTV, e o outro você já escreve, Júlia Pereira, Júlia Pereira de Caipa Pereira Não é um pouco difícil, mas, tem um vídeo que eu fiz falando, falando desse nome, desse vídeo, do canal deles, faz aquele destique lá, eu coloquei um sim pra vocês se inscreverem Mas, se ele voltar, ia ser o melhor, né? Isso não é legal Vai ter vídeo de Minecraft ai galera, vai Vai ter, uma tarde, porque agora, eu estou fazendo vídeo de Roblox Ai, caiu, lindo, eu gostei, meu Deus Como esse cara, de longe, consegue tirar tudo do vídeo ai, meu Deus Eu quei, os caras sem toque, mano Mas tem um Tá passando em Chaves galera, na SBT Chaves, 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 Chaves Galera, eu ganhei uma coisa muito legal na Free Fire, que eu ganhei minha outra conta Aquela mulher lá, a lutadora Mano, eu fiquei muito feliz Eu fiz um bugzinho E deu certo Ai, ai Não, calma a gente Calma a gente Calma a gente Calma a gente Galera, eu uso, eu uso o boné Só que, se eu, eu não, se eu usar assim o boné Olha a minha carinha, eu tô usando batom Minha bonequinha, minha bonequinha, eu tô usando batom É que eu uso o boné, aí se eu tirar o boné E botar o cabelo, fica esquisito É daquela luta lá de mentira, tá vendo? Eu vim, ei, é Matei, matei Matei já três, mano Aquele lá eu não entendi como eu matei não, sério Não, 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 não Não, 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 não Câmbio, câmbio Isso Vai, vai, vai Que marxistismo Me deixa jogar Acontece que eu não quero jogar É claro que sim, jovem, você não sabe se eu digo a gente, eu vou ter alguma coisa, vou ter uma pessoa, você é o aparador e eu vou fazer um ademêncio de roxão, eu vou dar um ademêncio que você nem vai pegar, se você pegar, aí você vai pegar bem Matei outro, matei outro Como? Estas pessoas aí cometem o parágrafo da liberação das mulheres femininas? Entendeu? Agora nós, as mulheres, não temos muito pedido a opção para os homens, para não cometer as barbaridades, e nós cometemos o pedido de feminino, não dá muita opção. Ah não! Não! De agora em diante, as mulheres vão trabalhar e os jovens vão ter os filhos. Não, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Claro que sim, se uma mulher quer se encontrar, você caia fora? Não, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Se eu travo... Eu sou você sim, chave. E mais, até pode ser que um dia eu faça o favor de me casar com você? Ah, por que esse frio tem que ficar na frio? Não, não tem problema, não tem problema. Meu Deus! Que droga! Na época da liberação feminina! Opa, 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 opa Para Para bot Para bot não Para clone, mano Como é isso aqui, ó Tá vendo, clone, mano Vai me enganar as pessoas Me enganou, hein Soltei, ó Meu Deus Opa, ficou de baixo Opa, ficou de... Me enganou, viu Nossa, meu Deus Mano, tô aqui longe Que raiva A coisa que eu tenho mais raiva é... Isso, mano Mulheres não sabem Eu já tava morto, vocês viram? Galera, eu já tava morto, meu Deus Meu Deus Cortei de novo Mais um Mais um Não, não, não Pode me bater Primeiro Precisa saber se eu tenho... Não 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 me perguntei, professor. Não se junte com essa genta. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Ai, papo. Eu sei, eu sei que fiquei muito bravo, mas não é certo que a dona Florinda me bateu, não faça nada para me defender. Ao contrário, eu estou curado da dona Florinda. Está bem, professor? Não, não sei nada, dona Florinda. Nossa, eu sei. Eu fico muito, mas eu fico muito da liberação, que menina. Pela teta. Eu gosto de ir longe. Entendi, não é isso? Não, não é isso? Não, não é isso? Não, não é isso? Não, não é isso? Eu vou te conhecer. Eu vou consertar aqui. Aham. Escuta, Charles. Você está sabendo que hoje é o dia da presença de Miss Unifeste? O que é isso? É um programa de televisão. E vão transmitir de acacujo. Vai começar dentro de uma hora. Você vai ter que se veja que país é que vai ganhar. O que é isso? O que é isso? Morre! Galera, acho que vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreve. Compartilha esse vídeo. Porque eu faço vídeos legais. E... Vai lá no canal dos meus amigos, tá? Que é uma TV. Júlia Pereira... Não. Júlia Pereira de Paiva e Pereira. É uma muito grande, mas... Os vídeos dela são legais. O vídeo dele é legal de Fulfire. Alguém gosta de Fulfire aí? Para ver no canal dos meus amigos. Que é um vídeo do canal. Para ver no canal dos meus amigos. O vídeo do canal dos meus amigos.